Não, eu tô cansada de fumar esse, puxar esse negócio. Eu tento fazer elas desistirem. Pode deixar isso, vai poder deixar aí, fica de boa. Eu gosto tanto dessa garrafa. Cinco milho na balada. Não pago, eu sou a mais pão dura da pão. Essa é bonita, hein, velho? Quem que é essa? Essa é a mais pão dura? Quem que é a mais gastona? Essa é a mais pão dura. É que eu compro coisas mais caras. A Daiane compra coisas o dia inteiro, entendeu? Eu sou bem gata. E ela não sabe comprar, Gil. A Daiane vai na farmácia comprar um Doril. Ela compra a de pirono, o paracetamol, o remédio pra cabelo. Eu sou a doida da farmácia. Eu já gasto mais de coisas caras, que elas falam que não tem coragem. Jóia. É, tênis. Não, jóia lá em casa, a gente todas gostam. E a Daiane é perturbada. O cara tá vendendo pipoca no farol, por exemplo. Aí ela para, dá duas pipoca dessas, dois milho desses. Aí ela é só uma, mas ela já pega tudo de dois. É, eu sou bem barrigaxé até pra comida. Eu não gosto de comer que esteja pouca comida na mesa. Por mais que eu não coma muito, mas eu gosto de fartura. Fartura. Tudo muito. É igual a minha mãe. Minha mãe, ela não faz só o bife. Ela faz bife, frango, linguiça. Ela faz tudo de uma vez, entendeu? É pra todo... Até porque ela... Pra todo gosto. Nós somos nojentos. Ela fala, uma como uma coisa, outra com a minha, outra, outra, outra. E minha comida sempre é separada, porque eu não gosto de verdura. As meninas já... Eu como tudo. Entendeu? Sai, não como nem tomate, você acredita? Eu como tudo. Não gosto de tomate, não. Não gosto de verdura nem alface. A não ser que bata tudo no liquidificador ou cozinha até o ponto de dissolver tudo. Se eu ver, eu não como. Sério? Se eu sentir na boca, eu ponho pra fora. Pertubadíssima. Até uma alface? Quero. Eu só não como cebola. Vaca pra comer capim. Nem repolho. Eu como... Por que eu sou vaca? Eu gosto de carne. Adoro mato. Eu como tudo. Eu como tudo, de tudo, meu. Eu gosto de picanha, eu gosto de galinha, de melão, de dois, de queijo, pão, mortadela, ovo. Eu gosto dessas coisas. Elas falam que eu tenho parada mais estranha, meio apurada, porque eu gosto. É que ela quer ser chique. Aí vamos no japa. Lá, vou comer japa de peixe com fedor e com sal. Elas nunca comerem, elas acham que não é bom. Ai, a pessoa... Uma coisa que eu come, elas não gostam. Ostra, eu adoro ostra. Elas não gostam. Elas também não gostam. Eu odeio molho. Eu não como molho nenhum. Uma pessoa pra querer fazer a fina pra mim. Um homem pra querer chamar no jantar. Vamos no japa. Eu sei que preconceito é errado, mas tipo assim, ostra, dá pra ter um preconceito com ostra, né? A gente nunca come não, mãe. Pô. É, diz que é exótico, vi. E é exótico. Oi da área. É qualíssimo, né? Aquele bagulho escargo também, Jair? É leis, meu filho. Aquilo aí é leis, mano. Gente, é bom. A gente vai pra praia em Pernambuco, ela pega um pratinho com uns 20 negócios daquele... Até eu saio até de pé. Esse negócio você não comecei a chupar. Pra comida no frio, frescura. Bota um caranguejo que é bem baratinho do meu lado e uma lagosta. Eu vou comer o caranguejo até quebrar. Eu tenho preguiça de comer caranguejo, porque as patinhas é muito fininhas, você tem que comer um caranguejo. É só quebrar na juntinha, ó. Chupar delas. Ela dá muito trabalho. E a Delana, a gente tem uns gostos muito parecidos. É, elas têm um gosto mais parecido. Não, a Daniela é exótica, ela como umas comidas tão. Eu sou meio exótica. Eu só não como nada, molho nenhum. Palavra de rica, né? Chup, maionese, mostarda. Palavra de rica, né? Molho, molho. Ela faz um polvo. Gosto. Adoro o polvo. Frutos do marco. Eu gosto de bife. Ovo, Lula. Eu também. Ui. Ui. E antes, quando elas diziam, eu lá no shopping, eu fiz assim, eu, não, eu vou comer um japa. Aí elas olhavam pra minha cara e ficavam pra minha mãe. Mãe, se é mentira dela, mãe. Se ela não gostar disso não. Ela come pra se mostrar. Ela tá comendo pra se mostrar. Pra querer ser chique. Pra querer ser chique. Eu morrendo de rir. Aí depois que elas viram, eu comento em casa, eu pedindo sozinha só pra mim. Aí minha mãe ligou. Mas você vê a boca dela, a profissão não é de quem gosta. É, sim. É aquele gosto, sabe? Não, cara. Não, é muito bom. Que isso, Daniela? Porque às vezes a gente não gosta de alguma coisa. Se a gente tiver alguém comendo... É moda, japa é moda, né? Você quer ver alguém? Eu gosto, eu gosto. Aí eu vou te fazer um convite especial. Sim, diga qual é. Vamos no japa. Eu odeio. Eu já falo na cara. Eu digo, já acabo. Uma coisa que eu não como, elas comem. Pé e pescoço de galinha. Delícia. Até tem brasilite com o dente. Gostou demais. Incluzido? Eu não como. A gente briga pelo pé e pelo pescoço. Elas entram na porcada por causa do pé e do pescoço. A moelinha. Fígado nós também amamos. Ela não gosta. Eu não gostava. Eu vim gostar de fígado depois de ver. Lá no Selvadinho é meu prato preferido. E eu vim gostar depois de ver, sabia? Nunca gostei de fígado quando era novo. Minha gente, Selvadinho. Selvadinho fica lá na rua. Canindé, no Brás. É a melhor feijoada comida. O negócio bom é a comida do Selvadinho. Não tem nem feijão dentro do pote. É só os artimanhas mesmo. Esse dia eu fui no Rio de Janeiro. Os meus comem zoando. Porque tava tendo um churrasco lá. Cheguei. Aí os caras jogam o fígado na churrasqueira. Churrasco de fígado. As caras que não come fígado, Paulista. Não come fígado, não. Aí eu falei, não. Fígado eu comendo no churrasco. Não vim pra comer fígado. Mas ela também eu nunca vi isso. Ela de fígado temperadinha. Eu odeio cebola. Mas tem que fritar com a cebola pra ficar o gosto. Aí eu tiro a cebola de lá e ela todinha. É, eu também. Ah, então você gosta o gosto. É igual o feijão. Eu não como feijão com arroz junto. A não ser feijão de corda. Feijão normal. Aquele feijão do dia de ano. Eu tenho a agonia daquele baluninho. Sabe? Ou eu como... E eu só como feijão normal da minha mãe. E da dona Socorro que trabalha lá em casa agora. Que aprendeu com a minha mãe. Feijão separado. Eu tomo caldo do feijão. Como? Que é com carne seca dentro. Com um monte de coisa dentro. Bem temperadinho. Olha, eu já como tudo. Pode misturar. Não, feijão de alho. Só no alho e cebola. Aquele feijão preto. Feijão marrom. Chega e é roxo. Não, dá não. Feijão tem que ser bem... Eu adoro. Eu como tudo. Arroz também. Arroz feito na hora. Eu como a panela todinha. Na hora, sabe? Deulana é doente por arroz. Eu fico tirando da panela enquanto tá cozinhando. Aí eu... Nossa, eu gosto de... Ela é nóia de arroz. Lá em Dubai eu sofri. Dubai é só coisa com pão. Lá sim, Deulana. Conta aí que eu não te pergunto essa parte. Não tem essas comidas assim lá, né? Tem um arroz vermelho lá. Pimentado do satanás. Que é coisa. Eu ia gostar. Eu ia...